Marinhero chora Não tenho medo de homem Vem do fogo que ele tem Pesouro todo em roupa Mas tiver não é ninguém Marinhero chora Chora nas ondas do mar Marinhero chora Chora nas ondas do mar Tidolê lê 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 Vem doce na menina Tidolê lê Cinturinha de que dó Tidolê lê lê Vem da vez e emas Tidolê lê Como cobra de cipó Tidolê lê lê Marinhero chora Tidolê lê Chora nas ondas do mar Tidolê lê 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 Marinhero chora Tidolê lê Chora nas ondas do mar Tidolê lê 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 Quem é aquele que vem lá Tidolê lê Falta aqui, solta por lá Tidolê lê 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 Tidolê lê 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 l Música Música